Pessoal, já gravei esse posto aqui, ele mudou a bandeira, era a bandeira Alia antigamente, eu falo pra você que o restaurante ali é muito bom, e aqui está o Michigan 75, um torque 28, essas máquinas são muito boas, motor de mercil, e aqui está o nosso canal, 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 Hoje está um dia nublado Vocês estão vendo esse FH aí pessoal Quebrou o diferencial Aí na margem da BR-020 E a quebrada foi grande Tá vendo aí ó Quebrado diferencial ali Desmontado ali Atirado semieixo ali O porquinho